Meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a vocês, vocês que levantaram de madrugada para estarem aí na fé, unindo a fé com a nossa, que o Espírito Santo venha honrar essa sua fé de se levantar de madrugada para buscar a sua santa face. Eu peço em nome do Senhor Jesus que ele venha lhes dar o entendimento da sua palavra para que vocês possam andar de acordo com a vontade dele, porque o que agrada a Deus, só Deus pode falar, na verdade só o Espírito Santo pode dizer o que lhe agrada e o que e que lhe desagrada. Então, nós, para sabermos a vontade do Espírito Santo, nós temos que tê-lo conosco e nós temos falado muito sobre esse assunto, porque ele é fundamental para a vida, para a preservação da nossa salvação. Deixa eu fazer algumas observações, presta atenção, minha amiga e meu amigo, sobre a salvação. Eu queria que você soubesse, para tirar dúvidas, dirimir dúvidas, é o seguinte, uma pessoa aceita Jesus, é batizada nas águas, recebe o batismo com o Espírito Santo, ela vai permanecer firme até o fim, se, se, continuar nessa fé, se continuar. É óbvio que se ela se deslizar, se inclinar para um lado para o outro, o Espírito Santo vai avisar, olha, está errado, epa, acorda aí. Então, a pessoa vai ter consciência de que ela está no caminho errado, então, imediatamente, ela vai se voltar para Deus, vai se arrepender, enfim, vai se consertar e vai continuar na sua caminhada. Então, o batismo com o Espírito Santo é extremamente importante para que nós possamos manter a nossa salvação, a nossa fé e a salvação. Mas existe também o caso das pessoas que foram aceitar o Jesus, foram batizadas nas águas, várias vezes, várias vezes passaram pelo batismo nas águas, mas não receberam o Espírito Santo. Por quê? Vou responder essa pergunta. Simplesmente porque o batismo nas águas que elas passaram não valeu de nada, absolutamente nada. Porque, na prática, o batismo nas águas significa sepultamento. Somos sepultados. O apóstolo Paulo fala assim para a igreja de romanos, para os romanos, os cristãos romanos, naquela altura. Fomos sepultados com ele, com Jesus, pelo batismo na morte. Quer dizer, o batismo é o sepultamento do corpo que peca. Então, quando uma pessoa é batizada nas águas, teoricamente, ela renunciou o mundo, ela reuniu o mundo e as suas paixões e as suas cobiças. E ela vive agora para o reino de Deus, não mais para o reino do mundo. Então, se ela está vivendo para o reino de Deus, realmente, então ela quer sepultar o corpo que a leva a pecar. Então, ele é sepultado nas águas. Porque, aí ele explica, para que, como o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Quer dizer, uma vida nova. Claro, você sai do reino deste mundo e entra no reino de Deus, você começa a viver em novidade de vida. E reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Quando Jesus fala em reino de Deus, está se referindo à igreja dele, a igreja que é composta pelos membros, os membros que são realmente, ou que estão vivendo em novidade de vida, que foram sepultados nas águas pelo batismo e também receberam o Espírito Santo. Então, isso tem que acontecer. Então, quando a pessoa é batizada nas águas várias vezes e não é batizada com o Espírito Santo, é porque o batismo nas águas dela não valeu, não teve nenhuma eficácia. E eu posso falar isso para vocês porque, na minha ingenuidade, infantilidade e imaturidade, eu também fui batizado várias vezes. Eu queria viver longe do pecado, eu queria mortificar, eu queria sacrificar o meu corpo, a minha carne, a minha vontade. Então, eu desci as águas do batismo várias vezes. Mas é porque eu não sabia, eu não sabia de que eu já tinha o Espírito Santo e que, mesmo tendo o Espírito Santo, eu falhava, porque eu sou humano. Ainda que eu tenha o Espírito Santo, a gente também tem... Deus respeita a nossa, digamos, individualidade. Ele respeita. Ele respeitou Adão e Eva, a escolha de Adão e Eva. Deus não foi lá para defender a Eva e dizer, não, não coma dessa árvore, não, do fruto dela, não. Deus deixou. Ele permite. E Adão e Eva estavam em santidade. A mesma coisa acontece. A pessoa tem o Espírito Santo, ela tem falhas, porque a natureza dela clama, né? Por isso que a gente tem que estar sepultado, tem que sepultar o nosso corpo, a nossa carne, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos cobiças. Por isso que é difícil a pessoa que quer receber o batismo com o Espírito Santo e tem desejos também de conquistar o mundo, ela seja batizada. Por quê? Porque ela vai... Não pode combinar o batismo com o Espírito Santo e também viver no mundo. Ou uma coisa ou outra. Para você receber o batismo com o Espírito Santo, você tem que ser batizada nas águas, quer dizer, tem que ser enterrada, sepultada, para que o Espírito Santo venha sobre você. Entende, minha amiga? Ou meu amigo? Mas aí vem aquela outra pergunta. Mas, bispo, é possível que a pessoa receba o batismo com o Espírito Santo antes de receber o batismo nas águas? É possível, sim. Claro que é possível, porque para Deus nada é impossível. Então, você há de convir que Deus é soberano. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então, se ele quiser fazer uma coisa antes da outra, ele faz. Se ele quiser adiantar a outra e deixar a outra para trás, ele faz. Ele é Deus. Ele faz aquilo que ele quer fazer. Mas a regra, em geral, é essa. A pessoa recebe Jesus como o seu único Senhor e Salvador, depois ela batiza nas águas. Bom, eu agora entreguei minha vida para Jesus, eu já não quero mais viver para mim. Eu quero viver para o Senhor Jesus. Então, ela é batizada nas águas. Ela é batizada nas águas, é sepultada nas águas, para que a carne dela esteja enterrada. Entendeu, minha amiga? Entendeu? Se não enterrar a carne, ela vai querer suscitar a carne, vai buscar os desejos desse mundo, vai satisfazer os desejos desse mundo. Por isso que é importante que a pessoa queira se batizar e morrer para o mundo. E eu tenho visto em vários testemunhos que muitas pessoas disseram assim, Olha, eu entreguei a minha vida para Jesus, imediatamente eu senti vontade de me batizar. Eu não fui convencido a me batizar. Não. O pastor não me convenceu ao batismo. Não. Eu quis me batizar. Eu quis morrer para esse mundo. Eu queria ser sepultada para esse mundo. E isso é o que Deus atende. Quando ela é batizada nas águas dessa maneira, então vem o batismo com o Espírito Santo. Porque ela realmente mostrou e mostra o desejo de querer seguir Jesus. Eu queria que você soubesse, minha amiga e meu amigo, que o batismo nas águas é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é tão importante quanto o batismo nas águas. É verdade. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele passou por onde? Pelas águas do Mar Vermelho, não foi? Aquilo ali era um símbolo do batismo. Antes de entrar na Terra Prometida, Deus falou para Josué, levanta-te, tem bom ânimo, toma posse da Terra Prometida, atravessa o rio Jordão e toma posse da Terra Prometida. Quer dizer, o rio Jordão foi um batismo daquele outro povo, daquela nova geração. Porque aquela geração que tinha saído do Egito, tinha morrido. Então, uma nova geração veio, nasceu no deserto, cresceu no deserto e teve que passar pelo rio Jordão. Então, era o batismo. Então, Jesus foi batizado nas águas. Ora, se Jesus foi batizado nas águas, imagine nós. Ele que era perfeito, foi batizado como nós não seríamos. Então, o batismo nas águas, como o batismo com o Espírito Santo, são tão importantes um quanto o outro. Agora, vem ainda aquela questão. Bispo, o meu pai estava no leito de dor, já vivendo os últimos momentos. Na hora, no momento em que eu cheguei lá e eu perguntei, pai ou mãe, você aceita Jesus como salvador? Você aceita? Aceita agora, nesse momento? E eles fizeram com a cabeça assim, aceitamos. Então, eles não foram batizados nas águas, eles não foram batizados como o Espírito Santo. Até aquele momento, eles estavam no pecado, estavam com a sua condenação já definida. Mas, naquele momento em que eles disseram, sim, eu aceito. Então, eles foram salvos. Eles não foram salvos, não receberam batizados nas águas, não receberam batizados como o Espírito Santo, mas foram salvos pelo gongo, digamos assim. Igualzinho o ladrão na cruz. Os dois ladrões, em princípio, que foram crucificados junto com Jesus, os dois estavam praguejando contra Jesus também, dizendo, ah, mas peraí, o Senhor salvou os outros porque não salva a si mesmo? E a nós também. E zombando de Jesus. Mas, com o decorrer do tempo, um deles reconheceu que Jesus era o salvador. E ele, então, por livre e espontânea vontade, disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Só essa palavrinha, esse clamor, no último momento, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, minha amiga, a salvação não é difícil. Não é difícil. O difícil é você manter a salvação. É isso que é difícil. Porque você tem que estar sepultado, não é? Você tem que estar com a sua carne, a sua vontade, os seus cobiços, os seus desejos, debaixo dos seus pés, sepultados, não é? Você tem que negar o seu coração, os seus projetos pessoais, a cobrança dos familiares. Enfim, você tem que negar, negar, negar a si mesmo sempre. É o que Jesus disse. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, para você seguir Jesus, você recebeu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está salvo naquele momento. Mas para você continuar salvo até o dia do seu encontro com Ele, na sua volta, que está iminente, ou quando for você morrer, Então, você tem que estar permanentemente na fé. Do contrário, perde. É como eu costumo dizer, eu fui salvo há 57 anos atrás. Estou salvo hoje. E serei salvo se permanecer na fé. Eu tenho o batismo nas águas, eu fui batizado nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu procuro agradar a Deus, mas eu tenho que vigiar e orar sempre para que Deus não me permita cair em tentação. Então, você que deseja receber o batismo com o Espírito Santo, vá de acordo com a norma. Primeiro, você tem que ser batizado nas águas. Tem que sepultar o seu eu. Tem que sepultar a sua carne. Por exemplo, quantas pessoas dizem assim, aliás, muitas pessoas tentam suicídio, já tentaram suicídio várias vezes e não conseguiram. Então, o que custa? Você tentou suicídio, tentou morrer para esse mundo? Por que você não tenta morrer também para Jesus? Por Jesus? Entregue a sua vida para ele, batiza nas águas, deixa o pecado, porque faça de conta que você se suicidou, faça de conta que você já morreu. Ah, eu já morri, eu não vivo mais. Ué, você não vive mais? Como é que você está aí? Você é um ET, um extraterrestre. Quem pertence ao reino de Deus é um ET desse mundo. Eu sou um ET nesse mundo. É muito legal. Mas é bom que a gente seja ET neste mundo, porque a gente tem garantida a nossa salvação, enquanto nós formos os ETs. Porque se sairmos, se deixarmos o reino de Deus e entrarmos no reino desse mundo, a Bíblia fala categoricamente que o mundo, o reino desse mundo, jaz, está sepultado no maligno, quer dizer, jaz nas trevas, jaz no inferno. E quem estiver nesse mundo vai entrar no inferno também com ele. Por isso, Jesus veio, ele veio para salvar, salvar desse mundo que já está no inferno, que já está no inferno, literalmente já está vivendo no inferno. Então, se você quiser ser salvo, você tem que entregar a sua vida para Jesus, você tem que se batizar nas águas por imersão ou aspersão, você tem que buscar e receber o Espírito Santo, do contrário, você não prevalece, você não permanece. Eu tenho visto até ex-colegas, ex-pastores, ex-bispos, ex-esposas de pastores, de líderes, caídos, caídas. Eu tenho visto isso. Pessoas que eram, aos meus olhos, pelo menos, eram cheias do Espírito Santo. Mas, por, enfim, por problemas deles, com Deus, caíram. e não se pode fazer mais nada. Não sei, eles podem até se converter, mas tem que se arrepender. Mas, para se arrepender, eles também têm que receber o dom do arrependimento. E o dom do arrependimento que vem de Deus só é dado àqueles que têm a intenção sincera de servir, de agradar a Deus sobre todas as coisas, de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, ser realmente serva, servo dele. Então, minha amiga, meu amigo, eu, assim fazendo, estou procurando colocar, de forma bem prática, a nossa salvação. Como você pode ser salvo? E, se você não recebeu o Espírito Santo, é como eu já disse ontem. É porque você ainda tem os seus olhos no mundo. Quer dizer, se você tem os olhos no mundo, é óbvio que você ainda vive no mundo. Então, como é que você pode receber o Espírito Santo ainda vivendo para satisfazer a si próprio? Ou com objetivos pessoais que contrariam os objetivos do Espírito Santo? Você tem que entregar tudo no altar. Quando a gente fala fazer o sacrifício, você tem que dar a sua vida inteira no altar e tal, muitas pessoas pensam que é só colocar os seus problemas ali no altar. Não, é colocar a sua vida por inteira. É tudo que a pessoa é, tudo que a pessoa tem, tudo que a pessoa pretende ter ou ser, ela coloca tudo no altar. Meu Deus, está aqui minha vida. Não tem mais sabor, não tem mais prazer nesse mundo. Toma minha vida e faça dela segundo a tua vontade. Aí sim, o Espírito Santo vem e recebe. É a oferta agradável a Deus? É essa a oferta que mais agrada a Deus? É a oferta que, é a oferta das ofertas, porque foi assim que Deus fez para me salvar. Ele deu a vida do filho dele para que eu pudesse ser salvo. E o salmista diz isso, dirigido pelo Espírito Santo, ele fala, o que darei ao Senhor? O que darei? O que darei? Qual a oferta que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito para comigo? E então, o próprio Espírito Santo responde para o profeta, o salmista, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos para com ele na presença de todo o povo. Então, cumprir os votos para com Deus, nesse aspecto, é a pessoa viver de acordo com o que ela prometeu e promete a Deus. Viver uma vida longe do mundo, afastada do mundo, que é o deserto, que é o deserto. O deserto que Abraão viveu, que Isaac viveu, que Jacob viveu, que os patriarcas viveram, esse deserto é o deserto que nós vivemos também hoje. Nós vivemos uma vida enclausurada, de casa para a igreja, da igreja para casa, para o trabalho, para a escola, e vivemos uma vida completamente alienada desse mundo, alienado de baladas, de bebidas, de festas, de tudo que o mundo oferece, porque nós queremos manter a nossa fé limpa, pura, queremos nos manter no reino de Deus, queremos nos manter etes, extraterrestre. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu estou tentando ajudar aqueles que, infelizmente, estão gemendo, gemendo, porque não abriram mão de suas vontades, não abriram mão de seus desejos, de suas comissas, de seus sonhos pessoais. E Jesus disse buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é o Espírito Santo reinando dentro de você. É isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus na pessoa do Espírito Santo reinando dentro de você e buscando a sua justiça. a justiça é você viver dentro da justiça da palavra de Deus. Você fazer o que o rei, o juiz, o justo juiz determinou, as leis, as regras, os mandamentos de acordo com a vontade dele. Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vão ser acrescentadas, casamento, roupa, comida, casa, tudo, 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 mas primeiro o reino de Deus e para ter o reino de Deus você tem que colocar toda a sua vida, toda a sua mente, todo o seu sentimento, todos os seus sonhos, tudo, 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 é tudo, tudo por tudo, é o nosso tudo pelo tudo de Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até amanhã.